Família Zoeira, recadinho rápido, gente, que antes de eu botar a matéria pra vocês, tá? O vídeo de hoje é patrocinado aí pela 1xBest, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom ZUEIRA1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Ó, eu vou deixar alguns jogos nessa terça-feira já pra você fazer um dinheirinho e receber tudo via Pixi rápido e seguro. Terça-feira tem Argentino Juniors vs Fluminense, River Plate vs Internacional, tem o Corinthians, tem o Mili Barcelona, tem o PSG. Então não perca tempo e vai lá na 1xBest. Agora sim, vamos ver a matéria aí que estão falando muito do Botafogo por aí. Vamos ver, daqui a pouco eu volto. Bem-vindos ao Seleção EsporteV com o Martim Fernandes, o Conrado Santana, o Paulo César Vasconcelos. Num dia de muitos assuntos, a rodada do Campeonato Brasileiro, a situação envolvendo o Pedro, teremos muitas novidades pra contar, fresquinhas pra vocês, a Copa do Mundo Feminina e as enquetes que a gente faz depois de cada rodada com o gol, o craque, a seleção da rodada, o técnico e o time da rodada. Beleza, Martim? Beleza, tudo bem? Bem-vindo à Seleção. Obrigado, boa tarde, Conrado, PC. Cada segunda-feira tem um motivo novo pra falar bem do Botafogo, né? O Botafogo vai batendo recordes e apresentando, oferecendo novos motivos pra sua torcida ficar mais otimista. Aí ontem tinha desfalque, o Gustavo Sauer não jogava há muito tempo, era meio que a última opção do ataque ali, aí o Bruno Laje tira ele, tira ele do banco, coloca ele em campo, dois gols, assistência, melhor em campo. Botafogo vai atropelando seus adversários e parecendo cada vez mais distante, mais inalcançável na liderança do brasileiro. Pra quem tinha algum receio do novo treinador colocar as digitais dele no trabalho, vitorioso, ontem as digitais dele deram muito resultado. Tudo bom, Conrado? Bem-vindo à Seleção. Tudo bom, Rizek. Obrigado. Fala, Martim, PC, todo mundo. É interessante isso, né? Se perde, o pau vai ser totalmente outro, né? Não tem como, gente. Não tem como chegar um novo técnico e pedir pro cara fazer tudo que o outro tá fazendo. Não é, senão ele não vem. Senão, ah, fica aí. Fica vocês aí. Só começar o jogador, vai o dirigente aí. É só falar, ah, faz a mesma coisa. Ele vai fazer coisa diferente. E aí o Gustavo Salles, ele explicou, gostei da explicação legal, né? Ele queria um cara que viesse mais por dentro, né? Mais característica de meia e correu um risco. Ele usou esse termo, né? Na objetiva. Correu um risco e deu muito certo. Mas estou com o Martim. Toda hora tem algo novo pra gente falar que mostra a temporada espetacular do Botafogo. PC, boa tarde. Bem-vindo. Salve, André, Martim, Conrado, quem nos acompanha. Tem um outro detalhe que eu considero muito interessante e caracteriza um pouco essa contribuição que os técnicos de outros países têm dado ao futebol brasileiro. E isso tem que ser sempre muito bem recebido. Não com um olhar de discriminação. Muito pelo contrário. Com um olhar de, pô, vamos receber, vamos trocar ideia. O Botafogo vencia o jogo ontem por 4x1. Diante de um Curitiba que jogou bem, que está numa fase de recuperação. E o Bruno Lages mexeu nas três posições do ataque, mas em nenhuma delas foi pra reforçar meio de campo ou reforçar a marcação. Ele viu os três homens de ataque. Sauer, Tiquinho e Vitor Salles, gotados. E os substituiu por três outros homens de ataque. Ou seja, toda substituição, ela sinaliza alguma coisa pra equipe e pra o adversário. Ele assinalou para o Curitiba que ele queria continuar com o volume de jogo ofensivo, procurando ampliar o placar, porque essa é a melhor maneira que você tem de administrar uma vantagem. Então, e esse aspecto, entre tantos outros, eu achei bem interessante. Essa ideia de incutir na cabeça dos jogadores de que o jogo tem que ser praticado de forma ambiciosa, o que não significa ser irresponsável. Então, ele fez isso ontem. Ah, o Botafogo vai mexer. Saiu Tiquinho e Soares. Entrou o Janderson. Saiu o Gustavo Salles, entrou o Segovia. Saiu o Vitor Salles, entrou o Júnior Salles. O adversário olha e fala, cara, continua aqui. São três caras mais integros. Jogadores de ataque com disposição ofensiva. Esse foi um dos pontos que me chamaram a atenção nesse trabalho do Bruno Leis no jogo de ontem. Pegando uma carona no comentário do Conrado, do PC também, eu acho natural que o profissional do futebol seja avaliado pelo resultado. De que outra maneira ele seria avaliado? Por exemplo, se a gente, uma empresa de telefonia, vai lançar um aparelho e ele é um grande fracasso no mercado, ninguém compra, acha uma porcaria, não adianta. Não, mas lá na minha ideia era tão boa, nos testes, funcionou tudo tão perfeitamente do aparelho, mas acho que em qualquer ramo você tem que avaliar um profissional pelo resultado, embora ele possa se justificar de formas distintas. Vamos debater esse conceito? É que dá para perder mantendo ou trocando. Não é só isso que explica uma derrota. Claro, mas às vezes a gente diminui muito o peso do resultado. Não, jamais. Num esporte em que o resultado é determinado. Que dois times estão querendo o resultado, não depende só de um técnico. Só questão do Bruno Lange, eu entendo que um ponto que o Conrado colocou aqui, que é muito importante, porque é uma situação rara no futebol você substituir um técnico de um time vitorioso primeiro colocado. É raro isso acontecer. É raro mesmo, normal ou contrário. É normal ou contrário. Mas esse substituto, ele evidentemente vai começar a fazer as intervenções dele. A velocidade que essas intervenções serão feitas, isso depende do conhecimento. Mas querer achar que só pelo fato do time estar em primeiro lugar, com uma razoável vantagem em relação ao segundo, que o substituto vai apenas dar continuidade a esse trabalho, é uma visão equivocada. O Cláudio Caçapa deu continuidade, porque o Cláudio Caçapa sabia que são quatro jogos, não serão em quatro jogos, que eu vou fazer aqui algo... Agora, o Bruno Lange vai até o fim do ano. E tem um tamanho no futebol também, né? Não é que o Botafogo está trazendo alguém que vai tentar fazer a história dele no Botafogo. Foi um técnico sondado por o Atlético Mineiro, enfim... O Sauer é um jogador trazido pelo setor de inteligência do Botafogo, mapeado pelo clube, o clube estava muito empolgado com ele, mas não era um jogador que caia nas graças do Luiz Castro. Agora tem um novo comandante, pode ser que a situação dele mude. E o primeiro jogo com o novo comandante foi espetacular. Faço uma pausa no assunto... Vamos para o líder do campeonato. Aliás, para o campeão do turno, né? Ah, não vale nada esse campeão do turno. Realmente não vale nada. Mas em 19 edições já disputadas até hoje dos pontos corridos, essa é a 20ª, em 15 de 19, o campeão do turno acabou sendo o campeão brasileiro. Então, assim, é mais uma marca que leva a gente a dizer que o Botafogo só perde nesse momento para ele mesmo. Só se ele e o Botafogo tiver uma queda tão abrupta que ninguém teve desse tamanho para que o título não fique com o Botafogo esse ano. E o último capítulo dessa história maravilhosa que o Botafogo escreve no primeiro turno foi a partida de ontem no estádio Newton Santos, um 4x1 contra um time que vem num ótimo momento, que é o Curitiba, mesmo na parte de baixo. E aqui estão os melhores momentos, PC. Pois é, o jogo começa com o Botafogo, com 3 minutos, fazendo 1x0 numa jogada do Vitor Sá, tem a participação do Eduardo, que sofre um pênalti, e o Sauer, que foi a novidade na partida, na escalação do Bruno Laje, faz 1x0. Esse time do Curitiba é um time... Sábado eu estava vendo um jogo que o Corrado comentou, o Corrado falou uma coisa muito interessante, pouco importa a ideia que você leve a campo, o que importa é a maneira como você desenvolve a sua ideia. E eu concordo plenamente, Curitiba desenvolve muito bem a sua ideia. Não é uma equipe que quer ficar com a bola, é uma equipe que quer marcar forte, mas quando estiver com a bola, essa equipe serve muito bem objetiva. Chega um empate no gol marcado pelo Bruno Gomes, que é um dos gols mais bonitos desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, pela precisão e pelo senso de observação. Ele olha, vê que o Lucas Perry está adiantado e tem coragem de bater na bola de uma maneira que ela se torna inalcançável para o Lucas Perry. É um dos gols de cobertura mais bonitos que eu já vi na minha vida, não estou exagerando. Essa chapada, eu não lembro de um gol assim de chapa nessa velocidade raciocínica. E ele sequer controla a bola. Conforme a bola está chegando, ele bate com a parte interna do pé e vai fazê-la 1x1. E dá um moral para o Curitiba, que na sequência... E aí tem um detalhe muito interessante. Imediatamente após o gol, o estádio silencia o Bruno Laje, vira-se para uma parte da arquibancada, começa a pedir para essa arquibancada voltar a torcer. O Botafogo tem um momento de instabilidade emocional no jogo, do qual o Curitiba tenta se aproximar. Há esse lance que resulta no segundo gol. Vamos debater muito, entendendo se o gol foi bem do lado ou não. Na transmissão, eu e o Pedrinho entendemos que houve falta no Tietê. Agora, é aquele velho problema, nós vamos debater. Há árbitros que o VAR pode chamar e ele vai dizer que não foi falta. Nessa mesma rodada, há lanças muito semelhantes que arbitragem... É, mas isso deixa lá para o Paulo. Seguir o jogo. A partir dessa anulação, o Botafogo se reequilibra, afina a sua organização e você vai vendo que o Botafogo vai, especialmente pelo lado esquerdo, com o Vitor Sá e o Nathanael fora punido com o cartão amarelo. Então, tanto é que ele não volta para o segundo tempo, porque a intensidade dele na marcação já está comprometida por esse cartão. Você tem o Vitor Sá insinuante aqui, pelo lado esquerdo, e o Botafogo já vai para o intervalo com 3x1. Jogou muito bem o Vitor Sá, né? E aí, mais um gol do Sá, vindo ali por dentro. Eu tinha aberto o programa, brincando sobre... Se faz diferente, iam falar que foi por isso que perdeu. Não quis dizer que o resultado não é importante. Pelo contrário, o resultado é muito importante. Só que não é só uma mudança que explica tudo. O Botafogo podia perder por mil situações, né? Só que se perdesse, iam falar que foi só por causa disso. Só queria destacar o Eduardo, a participação dele, cara. Ele participa em todos os gols. E a movimentação do Tiquinho nessa daí, ele que faz o pivô lá atrás de peito, aí lá na frente, quando chega, todo mundo vai para a pequena área. Menos o mais inteligente, que é o Tiquinho. Ele desacelera, para, fica sozinho, letado na área. A jogada se inicia com o Andrei acompanhando ele. O Andrei acompanhando ele. Quando entra na área, ele fala... Ele fez muitos gols assim no campeonato, se afastando para... Se fizer um levantamento, você vai ver que a maioria dos gols marcados pelo Tiquinho no campeonato ou ao longo dessa temporada, dificilmente tem um enfrentamento com a adversária. Ele está marcado, né? Exatamente. Por o tempo inteiro saber mapear o espaço que ele está ocupando, os gols, se pudermos repetir, os gols que ele faz. O segundo gol é um... Nós temos... Se você quer... Olha só como o cardápio hoje está completo. Você quer os gols dele ontem ou os gols do Tiquinho no campeonato? Nós temos dois. No campeonato é legal. É, é. Você quer que rode os gols dele no campeonato? Para a gente falar. Então, o seu pedido é uma... Aliás, não só os gols, como as assistências que ele deu no campeonato. Exato. Vamos rodar. Vamos lá. Todos os gols marcados... Isso é na primeira rodada. Exato. Você vê que ele sobe, Eduardo. Ele sobe. Não tem ninguém ali subindo com ele. Ele vem de trás. Aí ele deu duas assistências no jogo seguinte, que é a vitória 2x1 sobre o Bahia. Muito bom no pivô, né? Mas olha como ele é. Aqui é de pênalti contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Porque ele tem uma excepcional atuação. O Botafogo fica com menos um. O Botafogo com um jogador. Olha ele. Olha ele aqui, ó. De novo. Dando os passos para trás. E conseguiu um escanteio que ele tornou o terceiro, mas não vai entrar aí na estatística porque não é gol marcado. Aí teve dois gols contra o Corinthians. É aí de escanteio, né? Subiu mais igual ontem o primeiro. Mas é impressionante essa visualização da área, né? Mas está muito comum no futebol. Ele derrota para o Goiás. Ele mapeia o espaço. Quem chega na linha de fundo está cruzando para trás e os jogueiros precisam marcar. Assistência contra o Fluminense. O Suárez é o rei de desposicionança. Na vitória de 1x0. Ó. Esse. Esse foi quem se posicionou. Foi lá atrás, percebeu a sorte. Aí dois gols contra o Fortaleza. Deu sorte. Deu sorte. Mas estava ligado. Bateu mal o pênalti, mas aí errou ali. Foi o Brites que errou e sobrou para o Tiquinho. Gol de pênalti contra o Cuiabá. O gol contra o Palmeiras. Também ele vai dar um passinho atrás. Vai dar um passinho atrás. E aí pega o erro do Zé Rafael. Ele sabia que o Zé Rafael já ia chegar primeiro na bola. Ele se afasta para pegar a sopa. Aí tem uma assistência contra o Vasco. Toque de primeira no pivô. Para o Luiz Henrique. Porque esse é um repertório amplo também. Não é um repertório limitado só ao que ele faz no jogo. O gol contra o Santos. O João Anderson toca. Ele está entrando livre, de frente. E aí os dois de ontem. Esse primeiro é uma subida. Parecido com o primeiro gol dele no campeonato. Isso. Agora aqui, não tem ninguém a... É que aí já é no final do gol. Quando pega a corrida dele inteira, que dá para ver muito bem. Ele está colado. Aí é a história do gol. E ele desacelera. E aí... Como eu disse, a gente tem tudo aqui. Você quer o quê? Você quer a jogada inteira agora? Esse gol, por favor, da jogada inteira. Por favor. Por favor, seu garçom. O Pedrinho até destacou. Ele entregue aqui. Porque temos de tudo para oferecer na nossa audiência hoje. Aqui, olha lá. A jogada começa aí. Ele vai dar um toque de peito agora. De primeira, ele escora. E agora? Está marcado. Olha o André correndo com ele. Está marcado. Ele deixa o defensor ultrapassado. Isso. Está marcado. Pode ir. Vou lá, não. Inteligência. Vou ficar aqui. E mérito do Vitor Sá de vez também. Muita gente chega na linha de fundo, quer cruzar ali na pequena área, rasteira de qualquer forma. Olhou para a área e percebeu. Agora ele ia falar do Eduardo também. Olha o que o Eduardo vai olhando. Ele olhou um lado, olhou o outro lado, falou aqui é a melhor opção. E puxar contra-ataque é uma arte. Quando o cara acerta, parece que é fácil. E o André... Quanta gente dá o passe antes. Se ele dá o passe antes, o Vitor Sá, o Vitor Sá ia ser marcado e não ia conseguir. Ele carrega, carrega, carrega. Quando a marcação chega nele, aí ele solta, porque aí o Vitor Sá pela esquerda vai estar sozinho. Qual outro gol os senhores desejam de ver aqui desde o começo da jogada, dos quatro marcados ontem? Eu acho que a novidade na partida, na escalação, foi o Gustavo Sauer, que é um jogador que o Bruno Leis depois explicou porque o escalou, porque ele compunha mais por dentro. Mas se você for ver, ele está aqui pela meia-direita, aí tem a roubada de bola. Ele não está aberto lá perto do Bodeirinha, ele está por dentro. A roubada de bola, mais uma vez, o Vitor Sá. O Marlon Freitas finaliza. Ele pede a bola antes. Ele pede a bola para o Marlon, ele está pedindo. Quando a bola dá o primeiro rebote, ele está pedindo. Os dois gols têm o mesmo modelo, a matada e a finalizada. Ela sai inalcançável para o Gabriel, que é um dos melhores goleiros do campeonato. O cara que bateu bem na bola. O Botafogoense vai lembrar quando ele chegou, né? Geralmente o torcedor vai lá na rede social, bota lá os melhores momentos. Tinha um monte de gol de fora da área, esse gol contra o Benfica. O cara que pega bem de fora e acertou ontem. Agora começa com a reposição do Lucas Pé. Que é sempre muito boa. Olha o Dettão Chiquinho, olha. Agora começa aqui com o Eduardo. O Chiquinho ficou. Olha o Gustavo fazendo a movimentação, já indo para dentro. E as duas pedaladas. Essa segunda dá até uma caneta do Vitor Sá. E aí o Nathanael já estava com o amarelo. Essa senhora. Olha. Que é isso. Conforme a bola chega, ele finaliza. Finalização difícil, né? Quando a bola é bem alta, não vem rasteirinha. Para a bola subir, não custa. Claro que o torcedor do coach vai falar. Ah, podia ter defendido. Mas a finalização é muito difícil de fazer. Muito bem. É assim. Mesmo que não vire titular, é recuperação de mais um jogador, né? É mérito aí do Laje. E o Depensão já deu, além dos dois gols, uma assistência que foi o escanteio. E a questão é para o Bruno Laje. Aí o escanteio. É você perceber o elenco, né? Você ter, como hoje, no futebol de hoje, você utiliza de 16 a 17 jogadores, né? O tempo inteiro. Então, é saber. Para o Gustavo Sauer foi importante, para o Bruno Laje mais ainda. Mais uma grande partida. A gente mostrou vários gols ali do Tiquinho, né? Sempre tem aquele que vai falar, né? Um monte de gol de pênalti. Pode tirar os gols de pênalti do Tiquinho, que ele vai ser atleta do campeonato mesmo assim. E, assim, ele faz gol, faz gol de pênalti, dá assistência. Além disso, ele também joga muita bola. Como a gente viu ali naquele gol, aquela escorada de primeira. Quantas vezes ele faz muito bem o pivô fora da área. E várias vezes não sai gol dele, não sai assistência dele, mas o Botafogo cria lance perigosa, como ele ajuda lá de trás. Sempre dando apoio. Eu nunca vou me esquecer de um diálogo do John Textor com o Dorcésio Mello. O Dorcésio Mello vira-se para o John Textor e fala assim, você está trazendo um tal de Tiquinho, um sué? Quem é o Tiquinho? Aí o Textor fala assim, estou trazendo. E o Dorcésio, quem é o Tiquinho Soares? E o Textor, você não entende nada. Vamos ouvir o Bruno Laje sobre o Sauer, personagem da vitória de ontem. E depois é tentar analisar o adversário e perceber quais são as nossas características. Nós vínhamos, a equipa tem vindo de uma sequência de resultados com dois alas, com uma acessibilidade muito forte em situações nos corredores, num contra um. E nós sentimos que, perante este adversário, e fundamentalmente depois daquela vitória que eles tiveram com o Fluminense, não foi? Exatamente. Que nós podíamos, íamos jogar com uma grande equipa, que está a fazer uma recuperação fantástica, e que sentimos que se tivéssemos um homem que pudesse também jogar entre linhas, mais um, juntamente com o Eduardo, que poderíamos ter ali o jogo. E graças a Deus as coisas correram bem, correram bem, por isso. Isto é o nosso trabalho. Se tivesse corrido mal o Sauer, ter feito um bom jogo, mas não tivesse feito golos, a pergunta sobre o Sauer ia ser a primeira, e ao contrário, porque apostou num jogador que não teve vida a ser jogado. Mas é para isso que eu vim, para tomar decisões, para correr riscos. E nós, eu e a minha equipa técnica, decidimos que vão ir ao pé no risco, e graças a Deus vão ir, porque o jogador correspondeu, aliás, a equipa toda correspondeu. Coisa de público ontem, 43.071 pessoas presentes no Newton Santos, e a gente vai mostrar como os públicos do Botafogo vêm evoluindo de acordo com essa campanha espetacular, a melhor campanha da história dos pontos corridos até aqui. Muito celebrado pelo Bruno Laje na própria entrevista coletiva, o público, né, ele citou várias vezes. Coisa linda ver o Newton Santos assim. Estava muito bonito mesmo. Lindo. O Botafogo começou o campeonato brasileiro num embate de parte da sua torcida com a direção por causa dos preços. Então, havia muita gente entendendo que os públicos não eram tão bons por causa dos preços praticados. Só que os resultados começaram a chegar e, cara, o público veio junto. Na primeira rodada, por exemplo, contra o São Paulo, num sábado à noite, 11.708 presentes. Na quarta rodada, contra o Galo, vitória de 2x0, nem era o time titular, 18.000. Na quinta rodada, contra o Corinthians, 22.000 pessoas. Na sétima, contra o Fluminense, 24.000. Na oitava, sobre o América, 23.000. Na décima, 19.000. De novo um sábado. De novo um sábado. Os dois menores são um sábado. Na décima terceira, Botafogo e Vasco, 38.000. Olha o salto que vai dar. Na décima quinta, contra o Bragantino, num sábado à noite, 37.000. E agora, os 43.000. Então, você está vendo que, na média, o crescimento é bem grande, desde a estreia. A política de preços não mudou, né? O que mudou foi o time, né? E a motivação também, né? A confiança. Porque o Botafogo chega para o Campeonato Brasileiro com muitas dúvidas sobre... O Botafoguense começa o Campeonato Brasileiro com muitas dúvidas sobre o que esse time vai ser capaz, depois do que fez no Campeonato Carioca, né? Embora tenha sido o primeiro jogo do Botafogo em casa no ano, contra o São Paulo e no Newton Santos. É, mas tem um detalhe... Porque o primeiro semestre foi sem o seu estádio. São torcidas. A campanha até então, o futebol que o time jogava até então, não inspirava nada. E torcidas muito... Torcida machucada, ela naturalmente... A paixão só aumenta, mas naturalmente ela se torna mais ressabiada. Mais desconfiada. Ela fica muito temerosa, porque o acúmulo de decepções é tão grande que essa torcida desconfia o tempo inteiro. Eu creio que, fora o folclore em relação ao torcedor do Botafogo, que é sempre um pessimista, que eu conheço vários que não são, eles já fazem parte de uma outra linha de pensamento, mas eu creio que a confiança se estabeleceu. Porque as vitórias têm sido obtidas com boas atuações. Não são vitórias... Esse jogo era para a gente ter perdido. Esse jogo, poxa, pelo amor de Deus. Não. Ontem, por exemplo, o que mais valorizou a vitória do Botafogo foi que o Curitiba jogou muito bem. O Curitiba não jogou mal. O Curitiba, inclusive, o seu torcedor, ele viu a derrota, mas ele falou assim, dá para se salvar do rebaixamento. Quando jogou contra o Bragantino, o Bragantino jogou muito bem. Olha a campanha que o Bragantino está fazendo no Campeonato Brasileiro. Então, são vitórias obtidas com bons desempenhos. Às vezes, um desempenho melhor, outro pior. Acho que o ponto fora da curva nessa campanha é o empate com o Santos, no qual o Botafogo jogou mal a maior parte do tempo. É, o saldo dali, porque eu acho que no Vestelho, a capacidade de reação e a possibilidade de ter até vencido. O Botafogo mais formou só o pior, mas no ano, num ponto. É, mas acho que ali ligou um alerta, na minha visão, claro, da falta que o Eduardo faz, do quanto é difícil substituir esse jogador, o Eduardo. Esse ponto, que certamente deve ter sido observado pelo Bruno Lange, é que ontem, primeiro, o Bruno Lange mexeu nas três posições do ataque e depois mexeu em duas no meio de campo. Tirando o Tietê, que faz um campeonato brasileiro muito bom. Tirando o Eduardo, que faz um campeonato brasileiro muito bom. Mantendo o Marlon Freitas, que eu acho um jogador de meio de campo, assim, muito essencial para a equipe. Entraram o Danilo Barbosa, que é um jogador de mais marcação, e o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes pode vir a ser esse jogador, a preencher o espaço que o Eduardo ocupa. Não estou comparando talento, capacidade, nada disso. Mas ele precisa desenvolver mais dinâmica de jogo. Ser menos lateral e menos para trás e mais em direção ao gol. Praticar um jogo mais ambicioso. Quero mostrar a classificação, como foi importante a... Voltei, família Azuleira. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu tive que tirar um pedaço desse vídeo, que se deixar, se era 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, eu nunca ouvi a mídia falar tanto do Botafogo, dar tanto tempo para o Botafogo, como eles estão dando ultimamente, né? E tem que dar mesmo. É o líder do campeonato, mas é aquele líder com muitos pontos à frente, tá? Não é aquele líder a dois pontos do segundo colocado. É o líder que não tem um segundo colocado assim na cola. Quem é o segundo colocado? Hoje é o Flamengo. Ontem era o Grêmio. Antes de ontem era o Palmeiras. Então, ontem era o Flamengo, depois era o Grêmio, depois era o... E ficou nisso. A briga pelo vice-campeonato, tá linda. É Grêmio, é Flamengo, aí vem o... Aí tá o Bragantino, chega perto, aí o Fluminense fica próximo, mas não consegue assumir a vice-liderança, aí volta para o Palmeiras, aí volta para o Flamengo e vai para o Grêmio. Tá lindo. Mas a liderança não muda e ninguém consegue se aproximar do Botafogo. Porque quando eles tropeçam, o Botafogo vence. Quando eles ganham, o Botafogo vence. Então, galera, tá bem difícil tirar esses pontos para o Botafogo. Que nesse momento agora são 12 pontos para o Flamengo e 12 pontos para o Palmeiras. 13 para o Grêmio, que tem um jogo a menos. Ó, e se o Grêmio vencer, ele fica com 10 pontos, que é o que, né? Mais ou menos é isso aí. O Botafogo fica sempre com 10 a 12 pontos de vantagem, que é muita coisa, podemos ser sinceros. O Botafogo tá negociando com o Gabriel Brasão, goleiro da Inter, tá? Inter de Milão. E o Bastos, zagueiro angolão. Tá negociando, tá? Né? Olhando aí com carinho. O goleiro pode ser que Gatito, provavelmente em breve, provavelmente final do ano, já possa se aposentar. Então não é à toa que o Botafogo está de olho num goleiro aí, tá? E mais um zagueiro aí que, a gente já sabe que quando não tá o Adrielso, né? Aí, quando não tá o Cuesta. Os reserva que entram não conseguem, tá bom. Não é qualquer zagueiro que vai entrar e vai substituir o Adrielso ou o Cuesta. Os caras estão num nível, assim, esse ano, muito alto. Não é qualquer um que vai entrar e vai manter. Mas que, pô, que passe uma certa segurança, pelo menos. Que o Botafogo não tem um zagueiro que passe uma certa segurança em questão de bancos de reserva. Então o Botafogo está correndo atrás de sair. Bom, o vídeo já ficou muito grande, né? Eles estão falando demais do Botafogo. Quanto mais eles falam, mais eu posso ficar aqui pra vocês. Porque a função do zueiro aqui é isso. E você, tá vacilando? Você já curtiu o vídeo? Deixou o joinha? Compartilhou? Não deixa pra depois não, cara. Rapidinho, de graça, custa nada. Vamos ajudar o canal a chegar a 30 mil aí. Falta pouco. Falta pouco. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa eu volto. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!